Música E olha, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para falar aqui com o meu amigo Rubens Viegas, mantenedor da Unimes, ele que hoje certamente comemora com todos aqui, mas essa conquista da marca Unimes, da universidade que está aí cada vez mais crescendo, se atualizando, se mantendo próximo da comunidade, né Rubinho? É um trabalho que a gente, é um trabalho árduo, né? 40 anos que a gente vem desenvolvendo e agora mais um atendimento à comunidade que vem a somar muito, né? Olha, nós já comentamos aqui a respeito do carinho que o ex-governador e atual candidato a governo de Estado, Geraldo Alckmin, tem pela nossa região e ele que é professor do EAD, que é a menina dos olhos do Rubinho Viegas, né? O Geraldo Alckmin, a aproximação dele com a Unimes se deu inicialmente pelas tuas mãos, pelo carinho e pela amizade que você tem com ele, né? Na verdade, o Geraldo é uma excelente pessoa. Muito simples, né Rubinho? É maravilhoso, é uma pessoa gostosa de você conversar. Ele se agarrou no projeto do Ensino à Distância e que é um sucesso da universidade. A gente montou um projeto maravilhoso de Ensino à Distância. Olha, para quem está ouvindo a gente bater um papo aqui com o Rubinho e fala, puxa vida, mas o que é isso? Ensino à Distância e tal. É uma fórmula super moderna, atual, de graduação, onde as pessoas podem assistir as suas aulas no horário que quiserem, fazer a sua grade de frequência, com a mesma qualidade de qualquer universidade e com espaço físico fixo. E são distribuídos os polos pelo Brasil inteiro. Na verdade, temos parcerias, né? Nessas parcerias, eles vão estar estudando no Brasil inteiro, onde eles estiverem, eles podem estar estudando. Eles têm a flexibilidade de estudar a hora que eles querem, dentro da casa deles, né? No conforto da casa. É lógico que tem critérios, as provas são presenciais. Claro. E tem uma aula semanal, que essa aula é muito importante, é repassado toda a matéria que ele teve naquela semana, é discutido, tirado dúvidas. E hoje em dia é muito fácil você estudar, vira praticamente um autodidata. É engraçado, vou dar um número para vocês, o aproveitamento de 30%, 40% mais no aluno virtual do que no aluno presencial. Presencial, olha só. Por quê, né? Eu no primeiro momento também me assustei, e aí no segundo momento a gente entendeu que o aluno, ele vai ao computador estudar a hora que ele está mais suscetível a isso, a hora que ele está tranquilo. Sentindo mais... Ele chegou em casa, ele chegou no seu banho, ele é mais produtivo. Nosso prefeito Papa não poderia estar ausente da festa de comemoração do lançamento, da inauguração desse ambulatório de especialidades médicas. O Papa bem mencionou, enalteceu a importância dessa iniciativa da Unimes, trazendo aí um reforço para a saúde pública, né Papa? Muito boa a iniciativa, Pedro. Prazer em vê-lo. E eu acho que a saúde no Brasil todo tem que ser a grande prioridade dos governos. E aqui em Santos é o que nós fazemos. Damos efetiva prioridade a essa área. Estamos sempre à busca de avanços, né? E nesse caso aqui, uma parceria com uma universidade privada, né? Mas que tem a noção do seu papel, né? Que tem responsabilidade social, abriu as portas, as instalações, preparou o corpo docente e hoje se integra ao sistema público de saúde. As unidades básicas melhoram também o seu fluxo, porque elas são responsáveis pelo primeiro atendimento, o atendimento clínico, mas em muitos casos os pacientes devem ser encaminhados a especialistas. Aliás, isso é um gargalo, né? Que a saúde pública não consegue atender, exatamente por existirem muitas especialidades. E assim, as unidades básicas, o nome já prediz, que sejam básicas para um primeiro atendimento, né? Exatamente. O nosso sistema de saúde básica, ele está muito bem postado, muito bem estruturado e é a porta de entrada, junto com os serviços de saúde da família. Agora, a partir do momento em que é um caso um pouco mais grave, que exige um atendimento especial, de fato aí começa o gargalo que você mencionou, que são as especialidades. Nós teremos aqui também integrado o nosso sistema de exames, exames laboratoriais, exames de imagens. Estará perfeitamente integrado, assim como a distribuição e a entrega de remédios para todos os pacientes. Então, nós podemos dizer na prática que aqui na Unimes, a partir de hoje, nós teremos mais uma unidade de qualidade, né? De saúde pública. Quero, ó, registrar aqui, colher com o nosso prefeito Papo compromisso, para que ele, não é, possa nos dar o prazer da sua visita em nosso programa novo, né, agora. Bom, prazer. Escorrendo aí com mais profundidade sobre os vários temas da cidade. Está combinado, prefeito? Com o maior prazer, aceito o convite, eu admiro muito o seu trabalho, já te disse isso, né? Você é uma gratíssima revelação daqui de Santos, mas para São Paulo e para o país. Muito obrigado. Então, vamos marcar e eu quero, faço questão de estar lá junto com vocês. Obrigado, prefeito. Um abraço. Olha, presença celebrada aqui, né, nessa inauguração do Ambulatório de Especialidades Médicas, professora Rosinha Viegas, nosso Geraldo Alckmin. Tem uma familiaridade, uma proximidade muito grande aqui com a região da Baixada Santista, né? Apesar de ser de Pindamonhagaba, não é isso, Geraldo? Exatamente, mas eu dou aula aqui na Unimes já. No EAD, né? É, há muitos anos. Então, eu, cada 15 dias, eu estou aqui. Às vezes, até semanalmente aqui na Baixada, aqui na Unimes. Vamos relembrar um pouquinho, né, da sua trajetória nessa área de saúde. Geraldo Alckmin, corrija se eu estiver incorreto, né? Na Unimes da Monhangaba, eu sou uma em Taubaté, é isso. A nossa região do Vale do Paraíba, que sempre acompanha o nosso programa. E é anestesiologista, não é isso? E tem uma proximidade também muito grande com a Baixada, a gente mencionou isso, por conta da sua parceria, da convivência com o Mário Covas, né? Que era o Santista convicto, fanático, né? Bairrista. E sou peixe, né? Eu sou torcedor do Santos. Agora tem muitos torcedores que se revelam, naqueles que eram um pouco reservados, né? Mas o Geraldo sempre se declarou Santista de coração, né? Eu sou do tempo do Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E agora, curtindo aí essa nova geração, né, gente? Isso aí, uma geração de craques. O peixe está indo muito bem, está de parabéns. E tem um grande carinho pela Baixada. Hoje, certamente, é a região que mais cresce no Brasil. Turismo, pré-sal, porto, construção civil, centro educacional, comercial, as praias. Enfim, uma região extremamente próspera. Vamos falar um pouquinho sobre essa ação da Unimes, né? Enquanto uma universidade particular, mas contribuindo aí com a saúde pública, não é, Geraldo? É uma boa parceria. E esse ambulatório de especialidades vai ajudar num dos principais gargalos da saúde, que são as especialidades. Então, pacientes que necessitam de um especialista, de um exame mais sofisticado. Então, um ambulatório de especialidades, com muita qualidade, porque você tem os professores da faculdade de medicina, e de graça, né, pelo SUS, atendimento gratuito, e vai formar profissionais. Então, educação, capacitar bons profissionais. Sem contar, né, o benefício que traz aos alunos, né, Geraldo? Que à medida em que tem esse contato empírico na área da saúde, pode efetivamente melhorar a qualidade de trabalho deles, quando estiver no mercado de trabalho, né? É, por isso que a melhor parceria é sempre com a universidade. Sim. Porque você cumpre um duplo objetivo. Saúde, atender a população que precisa, e educação, né, formação profissional. Música Música